A gente tá tomando junto, agora eu queria saber se tem alguém que já sofreu por amor aqui em Jaciá. Ei, Pequê! Mas é que hoje não deu quase ninguém nessa sexta-feira aqui, né? Olha lá pra você ver, um pouquinho até aqui, olha lá. Então beijão aí, galera! Quem tem mais caro que não vale nada aí, ô Guilherme? É! Hoje tá ao vivo, a galera não deixa eu mentir, viu? Quem vê cara, não vê coração, Jaciá. Ó, olha ele aí, ó. A mulher que já gostou de um homem que não vale nada, dá um brincão pra um negócio. Esse grito é pra só quem não vale nada, cara. Cara, eu posso falar uma coisa aqui, bem de boa? Pega seus reis e enfia um dentro do outro. Amém!